Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro Que hipocrisia que insiste nos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta Rebleta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Gente Vivo tudo que o tempo voa, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos viver que a possibility